Glória! Aqui a sincronia do descartamento da fila Tem uns estão parados, parece que o vento está pouco Ali é outro Nessa caminhada aqui de manhã Chega ali e vamos retornar no pique Se afastamos já um bocado, já dá um pouco voado O sol está subindo Estamos aqui mais uma vez Glória a Deus! Tudo bem amados? Aqui é o final do início É o final da caminhada E o início da corrida Praticamente andamos quatro quilômetros Ali da descida da praia Vamos retornar agora no pique Ali é um morro ali Uma tunda bem alta Alguns cataventa eólicos E aquela barra lá embaixo vermelha Aqui é o povoado de cristal Amaretando seca Dá para fazer estragel De pés, de carro, de moto Ali lá na frente temos Algumas caprinos na beira da praia E aqui tem povoado Tem criação de animais Vamos retornar com essa linda Com essa linda paisagem Que eu quero aqui na beira da praia Estamos aqui na ponta do mel Mais ali uma fila de cataventa eólicos Fazemos essa trajetória E vamos retornar agora Em nome do Senhor Jesus Glória Vamos retornar agora Em nome do Senhor Jesus Glória Vamos começar Esse piquezinho matinal Estamos aqui no Juremal Aqui na beira da praia Que é a Mata Hípica aqui Aqui estou um pouco Abastado da praia A areia está mais fofa Força mais o percurso E vamos conseguir Solzão Peral ali E mais Energia eólica Um animal aí Um cavalo caiano Quando nós vimos Avessemos Essa pequena entrada aqui Onde tem Esse coqueral Dá uma olhadinha aqui E o rastro de carro Transporta Onde é que vai dar aqui Para mostrar a vocês também Aqui tem Aqui tem um pontãozinho Dá uma Alguma residência Aqui ó É linda Vamos continuar Em nome de Jesus Vamos continuar